Quando neste mundo adormecer E meu corpo ao solo tombar Serei em Deus um novo ser Quando na glória chegar Quando minhas mãos não mais aplaudem Minha voz sem silêncio torna Eu estarei ao lado de quem tanto amei Não terei mais Não terei mais Lágrimas no sol Lágrimas no sol Pois só ali será glória Pra mim Não terei mais Lágrimas no sol Lágrimas no sol Pois só ali será glória Pra mim Quando minhas mãos não mais aplaudem E minha voz em silêncio torna Eu estarei Lágrimas no sol Lágrimas no sol Lágrimas no sol Pois só ali será glória Pra mim Não terei mais Lágrimas no sol 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 Pois só ali será glória pra mim Não serisen Lágrimas no sol Não terei mais Lágrimas no sol Diga Obrigado.